Boa noite galerinha do YouTube, hoje vou fazer mais um vídeo aqui para vocês, o último vídeo do mês de janeiro E dessa vez galera eu vou mostrar para vocês quais são as melhores armas para vocês matar zumbi No evento de sobrevivente, que é o evento zumbi, então se liga aí quais são as melhores armas aí para vocês usar aí durante o evento Vamos ver aqui na loja primeiramente Então vamos ver aqui a categoria Aí galera vocês equipam essa arma branca, esse porrete de serra nível 3 só por precaução Para caso acabe suas munições tudinho aí e sobrar algum tempinho você matar algum zumbi aí com ela Você equipa, não perde nada aqui para ela E segundo galera vocês equipam essa arma, arma de raios nível 3 que é de alienígena galera Essa é a melhor pistola, a melhor pistola para vocês fazer o evento de zumbis Essa pistola aqui, o dano dela é de 575, mas não importa o dano não Porque tem outras armas aí que o dano é mais e não causa muito impacto Então essa é a dica que eu dou para vocês Eu acho né, vocês podem pensar diferente Arma de raios nível 3 é a melhor pistola para o evento zumbi Agora vamos para as metralhadoras A metralhadora melhor galera para vocês fazer o evento de zumbi é essa Submetralhadora ZY Essa aqui causa até 5 vezes mais dano em zumbis Mas não é por isso, porque tem uma arma também das Dos fuzis lá que marca isso e não é muito boa Então na categoria das metralhadoras Essa aqui é a melhor para vocês, então é equipada aqui Agora vamos para as dozes, as espingardas A melhor espingarda galera para vocês fazerem a missão de zumbis É esse tornado duplo nível 3 É 1035 de danos aí E é muito boa, eu vou testar tudo para vocês verem É a categoria das espingardas E a categoria dos fuzis galera A melhor é o atirador de seringas nível 3 Mas se vocês quiserem usar lança-choque nível 3 Pode usar mais a minha preferida É essa, eu recomendo para vocês também É o atirador de seringas nível 3 na categoria dos fuzis E na categoria das armas pesadas galera A melhor que eu acho é o fuzil experimental nível 3 Vocês podem achar outro lá E não adianta você usar aquelas lança-foguetes Porque ele acaba matando vocês e a munição é muito cara Então Vou comprar aqui munição para tudo aqui Tá ligado? E... Vou botar aqui também uma... Vou comprar uns kits de saúde aqui para nós ir testar É o evento de zumbi aqui Aí galera, vocês ficam sabendo aí que quando você entra no jogo E... Não tem como comprar mais nada Sem vagas no inferno Quando você... Entra no jogo aí... Já era Tem que... Fica até o fim Se acabar as munições aí Você tem que correr de carro Atropelar É por isso que eu equipei todos vocês aqui Para todas as categorias Pronto, vamos testar aqui primeiramente O atirador de seringa que é o fuzil Aí galera, tá vendo? Olha E aí vai dropando Balas aí Então essa aqui é a que eu acho melhor galera Mas se vocês quiserem Não tem precisão de equipar tudo não Se vocês quiserem Vocês equipam só Esse atirador de seringa E aquela... Arma experimental É muito caro também A bala Aí vocês equipam a pistola Essa daqui Vai dropando a munição Essa é a melhor que eu acho Só uso essa aqui Para quase tudo Agora a próxima A próxima galera é É o fuzil experimental Nível 3 Ele é muito bom galera Um tiro só mata o zumbi Tá vendo? Mas o problema é que É muito caro a munição Mas eu tô dando só ideia Para vocês aqui Que essa é uma das melhores Armadas Que eu acho Essa daqui galera Ó Tá vendo? Essa aqui é Experimentar o nível 3 É a melhor que eu acho Olha Agora vamos para A terceira A terceira Essa arminha aqui Que é a Pistolinha de Raio nível 3 Essa daqui É por precaução Quando acaba Sua munição Tudinha aqui ó Dois tiros Aqui você já mata O zumbi Tá vendo? Ó Dois tiros Você já mata O zumbi com uns O outro Demora mais Mas Essa arminha é boa Aqui para quando você Acaba tudo Agora vamos para a próxima A próxima é essa Submetralhadorinha aqui De zumbi É porque nenhuma Metralhadora são boa Mas É melhor do que ela Tá vendo? É melhor do que as Outrudinhas Essa é a melhor Agora vamos para A doze As espingadas A melhor espingada Que tem galera Essa daqui ó Não tem nenhum Fazer dono mais Do que essa daqui Tá vendo? Então galera É isso aí Essas são Todas as armas Melhores Para matar Zumbis E se vocês Gostou desse vídeo E se inscrevam no canal Atenção Para não perder Nenhum vídeo Posteriormente E fala nos comentários Quais são as suas Armas preferidas E Ver se é Essas mesmas Minhas aí E eu não Matei muito aqui Porque eu só fiz o vídeo Para mostrar para vocês Meu objetivo Não foi matar Muitos zumbis Por isso que eu Matei só 73 Nem por ter Com pegar tempo Nem nada Tem que pegar os tempos Então Por isso que eu não fiz O objetivo Não foi Matar muitos zumbis Então Boa noite E tchau 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 Tchau